Tá aí, respeitado um minuto de silêncio, os árbitros conceituados, graduados, quem dá saída é a equipe do São José, a bola vai rolar e tá valendo! Começa a decisão pra você amigo ligado aqui no canal do Youtube do Magnus Futsal, recebe de novo o Vandinho, abriu o Pelé pra jogar, pediu, agora sim, recebe o Biel, Biel encara a marcação do Kevin, no meio pra Pelé, de novo pra Biel, voltou, recebeu o Joãozinho, bateu o Lucas! Tem a posta de bola a equipe do São José, Biel, vai passar o Joãozinho pra jogar, recebeu na frente, vem o Joãozinho, chega Kevin, recupera pro Magnus, na velocidade pro Pet, na esquerda, ele passou, ganhou, sai o cara a cara, bateu, ela passa! Pertinho, pertinho da trave do Matheus, é, o Pet não é só rápido não, foi inteligente e quase, quase abriu o placar pro Magnus, Marquinhos! Jogar individual do Pet, né, usando a sua melhor qualidade que é a velocidade dele. Isso é espetacular o que eles fazem, toda vez que troca o quarteto, troca o goleiro também, não é só o quarteto, é o quinteto inteiro, Marquinhos! Diferente, diferente, trocar os goleiros, no momento só troca os quatro de linha, mas legal, olha o Marinho aí! Olha o Marinho, chegou, lindo corte, vai marcar, bateu o Matheus! Belíssima defesa do Matheus! Marinho deixou o Vandinho com o bumbu no chão por ali, quase, quase o Magnus abre o placar! E o Rodrigo trabalhando bola na quadra ofensiva, já passou tudo, vem Danilo Barão pro Rodrigo, na referência, girou, tentou a jogada com o Charuto, chegou travando a marcação, pressionou, saiu bem o São José, Vandinho, abriu, boa bola, vai chegar no meio, Lucas! Defendeu, voltou, chegou ela no meio, Leandro Lino tirou, vai voltar, tentou fazer a finalização, o Joãozinho tá marcado! Tá parado o jogo! O que que marcou será o nosso Roberto Paganino? É porque a trave saiu do lugar, né Marquinhos? Aí tem que parar! Eu não sei se ele marcou a falta no Rodrigo ou porque a trave saiu do lugar ali, eu não sei, não sinalizou direito, mas o Rodrigo travou duas vezes ali, uma defesaça do Lucas também, cara a cara ali. Vem o Magnus com o Charuto, tocou ali pro Rodrigo, Rodrigo mais atrás, encara a marcação, tocou de novo pro Charuto, no meio, na esquerda pro Leandro Lino, encarou, bateu o Renan! Foi bem o Renan, fez a defesa na cidade de Sorocaba. Um abraço a todos que nos acompanham de Sorocaba, Votorantim, toda a região e todo o Brasil e todo mundo que segue participando. Olha o Leandro Lino, pedalou, pra cá, pra lá, bateu o Matheus! É, rapaz, o brabo é bom demais, ele foi pra cima na marcação ali, pedalou, uma, duas, cortou pra direita e bateu forte. E o Magnus vai tentar, mas o Rodrigo vai bater direto, será? Vem, torpedo! Tocou, barou na trave! Espetacular a jogada e tá encerrado o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo aqui em Votorantim. 0x0, hein? Tudo como começou. A bola vai rolar e, lembrando mais uma vez, hein? Primeiro jogo, Magnus venceu pelo placar de 5x1 com esse resultado até o momento. É Magnus campeão do Campeonato Paulista de Futsal. Tá valendo, tá rolando o segundo tempo aqui em Votorantim. Pra você acompanhar com a gente, você siga participando, siga comentando, siga deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também na Rádio Magnus. Valeu demais pela participação. Tentou a primeira finalização ali, o Pet. Ela chegou pegando no goleiro o Renan. Vai a equipe do São José no lançamento longo. O Bob brigou, mas aí ele deu uma pequena empurrãozinho, um aroto pra cima do Lucas, que fica no chão. A primeira falta do segundo tempo está marcada. Tem falta a equipe do São José pra fazer a cobrança. Quatro marcadores na quadra agora pra falta. Quatro marcadores, exatamente. Bateu ali, voltou o Lucas Gomes, vai tentar bater. E tirou a marcação. Era o Kevin, o Rodrigo, o Lucas Gomes e o Marinho. Na quadra defensiva, faltando agora quatorze minutos para o fim do jogo. Vamos terminar assim, rapaz. O Magnus conquista mais um título na sua história. Lá vem a equipe do Magnus Pedrinho. Bateu! O Matheus fez a defesa. Colocar mais um troféuzinho, mais uma medalha no peito, é bom demais conquistar título. Mais um troféu, mais uma medalha e podendo ganhar mais uma no domingo, né? Se Deus quiser, os dois de campeão pra fechar um ano que foi tão difícil com... Aí dá pra tirar férias tranquilo, né? Aí dá pra tirar férias tranquilo. Ainda respeitando a pandemia, né? Respeitando a quarentena, mas tirar umas férias boas. Descanso justo e merecido de todos. De todos que fazem parte desta grande família que é o Magnus Futsal. E agora tem uma falta, rapaz. Que perigo. Vem torpedo do jeito que ele gosta. Na posição que ele gosta, Rodrigo vai posicionar ali pra fazer a finalização. Falta em cima do Leandro Lino. Bélgica, rapaz. A galera da Bélgica acompanhando. Pernambuco também. Reino Unido. Rapaz, alegre Minas Gerais. Valeu demais. Olha a equipe do Magno chegando. Danilo Barão bateu. Ela de outro. Pode comemorar, torcedor. Gol do Magno. Magnus. Danilo Barão bateu. Pegou na trave. E entrou. Chorando. 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 Mas entrou. O juizão tava na linha. E correu pro centro. Tá lá dentro. A vantagem é da equipe do Magnus. Danilo Barão. Categória de base é o que não falta aqui, né Marquinhos? Exatamente. Eu tenho o prazer de trabalhar no Sub-20. Ver esses garotos crescerem aí. No primeiro ano de adulto já conseguiu uma final de Liga Futsal com a qualidade deles. Mas, lógico, juntamente a defesa... Foi na trave. Foi na trave. A bola do Rony e o Lucas conseguiu ainda desviar. Eu acho que ele vai marcar o tiro esquinado lá pra eles, hein? Também fazendo o meu marketing. Me sigam no Instagram lá também, Marquinho Pozo. Que lá tem tudo sobre a preparação física. Victor Justo 06 Underline. Tem muita coisa legal. Olha o Pedrinho chegando. Olha o Pedrinho chegando. Vem chegando o Pedrinho. Bela defesa do Matheus. Bela defesa. De bico, hein, rapaz. De bico o Pedrinho bateu ali. Então, mostra que o trabalho aqui é feito muito seriamente. Lá vem a equipe do Magnus. Chegando com o Leandro Lino. Abriu. Com o Charuto. Limpou. Bateu. Bateu de novo. Conquistando mais um título na temporada TV. Ah, aquela Supercopa no começo do ano com o Fred. Lembra daquele gol? Lembra daquele gol? Aos três segundos pra terminar o jogo. É, rapaz. Vem a equipe do São José. O chute de fora. Forte. Belíssima bola que passou ali pertinho. Agora o Lucas vai ligar direto com o Kevin. Aí a bola foi direto pro gol. Não vale. Entrou. Balançou a rede. Mas não vale. Porque foi direto das mãos do Lucas. Já voltou o Matheus ali. Tentou brigar o Biel. Perdeu. Perdeu o Biel. Danilo Barão. Ganhou. Bateu. Defesaça do Matheus. Vem a posse de bola pra equipe do São José. Tocou de novo. É o Vandinho quem organiza. Recebeu o Biel. De novo pro Vandinho. Pro Biel. Arrumou pra dentro. Tocou no meio. Chega o Lucas. Conseguiu fazer a defesa. Tá sem goleiro. Ele vai tentar surpreender. Quase. É, rapaz. No começo da temporada ele virou artilheiro. E o caminhão sabe fazer gol. Quase o Lucas surpreende, Marquinhos. É bom esse chute dele. De bate pronto que ele faz. Fez vários gols mesmo no começo da temporada. Ih. Ó o Matheus chegando. A bola vai pra fora. Ele perdeu. Quase gol de goleiro literalmente. Rodrigo ganhou de cabeça. A bola vai passar na trave. O Kevin fez ali o corta-lu juntamente com o Vandinho. O jogo ficou doido, hein? O jogo ficou... Ficou maluco. Rony trabalha. Pro Vandinho. Na verdade o Biel. Biel. Vandinho. No meio ali. Agora sim o Bob. De novo com o Biel. Arrumou pro chute. Bateu. O Lucas pegou. Agora sim, Lucas. Agora sim, Lucas. É pra fazer, Lucas. É pra fazer. Olha lá que coisa saiu. Que azar. A direção foi boa. Só que o Kik tirou. É, rapaz. A direção foi certinha. Ela podia ter ficado dentro do gol, né? Merecia o gol o nosso Lucas Oliveira. E aí o Pelé vai voltando porque o Matheus recua lá atrás novamente. Entra o Charuto. A pressão do São José agora, né? É, não dá pra deixar sair. Porque se deixar sair, acontece isso, ó. Ó, bola pro Charuto. Chegou, bateu. Defendeu de novo o Matheus. Né? Um abraço também pra galera do Ceará participando. Né, rapaz. Ó, o rapaz deu uma brincada com você aqui. Eu falo, Marquinhos, é só charme. Não joga nada no videogame. Você ganhou o campeonato, Marquinhos. Respeito. É. Campeonato da Magnus, mas... Olha aí o São José. Olha o São José chegando. A bola pegou na trave. O Igor finalizou com muita força. Bem demais. O Lucas tava na bola. Faltam 10 segundos. Vai terminar, torcedor. Você ligado com a gente de todo mundo. Valeu demais, valeu demais. 6 e 700. 6 e 700 os likes. Tá crescendo. Eu quero é mais. Bateu, Lucas. Fez a defesa. Tem a bola no meio. O árbitro vai marcar. E é campeão, hein, Vitor? Agora é campeão. 7 segundos, agora pode ir. Pode comemorar, torcedor. Fica à vontade. Agora foi. Pode comemorar. Vamos. Conquistar mais um título. O Magnus chega na decisão do Campeonato Paulista e conquista. Rodrigo só protegeu. 4 segundos. Posta de bola pra ele. Rodrigo bateu de longe. O Matheus só vai proteger. Deixou a bola sair. Aí atira Esquinato. Porque ela desviou lá atrás. 1 segundo. Ricardinho comemora. Charuto. Charuto. Cafu. Todo elenco, hein. Todo elenco. Petty. Johnny. Leandro Lino. É título pro Magnus. O Felipe Ventura pega a bola e terminou. Alô, torcedor do Magnus em todo mundo. O Magnus é campeão Paulista de futsal 2020. Você pode comemorar. Esse time é feito pra vencer. E conquista mais uma vez. Magnus futsal. Campeão. Duas vitórias. 5x1 fora de casa. 1x0 em casa. E chegamos de novo, Marquinhos. Chegamos de novo. Mais um título pra história da Magnus futsal. Você que tá acompanhando nesse momento. Continua com a gente. 7.200 likes. E aí, o Rodrigão vai levantar a taça pra o título do Magnus futsal nesta Campeonato Paulista. Levantou. Levantou. Rodrigo Hardy. O Magnus é campeão Paulista de 2020. Comemore, torcedor. Faça festa. Porque o título chegou. E o Magnus conquistou com muito... Olha lá. E agora tem foto. Tem aquela coisa toda. Os brabo tá aí de novo, Marquinhos. Mais uma vez na foto de campeão, né? Como todos os anos. Normal. Que momento. Que momento. Coloca ali a camisa de goleiro também o Stefano. Tá todo mundo. Reinaldo. Andressa. Olha lá. E a comemoração. Magnus, campeão Paulista. Que legal. Que demais. E a comemoração. 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 E a comemoração.